Ah não, não acredito que eu perdi o instante kill. Nossa senhora, meu deus cara, com uma sniper na mão cara, não faz isso cara, ah não cara, sem mira ainda, puta que barulho cara, não faz isso comigo cara, muda que barulho cara. É, te mete, deita no chão mesmo, porque você não vai conseguir matar ninguém, seu merdinha. Não me cobrei não, pelo amor de deus. Não me venha com o Bren, tu não me venha menino, não me venha. Não, 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 eu vou falecer desse jeito. Não, 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 não. Hijo dela puta. Hijo dela puta. Hijo dela puta. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eita porra. Stunner limbiado. A zona de conflito está segura. Localização da zona de conflito confirmada. A zona de conflito está controlada. Boa. 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 O inimigo detém a zona de conflito. Boa. Boa. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo Conquistem e defendam a zona de conflito Aeronave de reconhecimento pronta para o veículo Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos Construindo Aeronave de reconhecimento em sua área Ai, 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 ai Que perigo, mano Vê, seu safado Sei que você quer vir Ali não vai dar bom, não, velho Ali não vai dar certo, não, velho Mas aqui vai Ou se vai O inimigo detém a zona de conflito O voo de reconhecimento foi concluído Aeronave de reconhecimento pronta para o vencedor Ai, ai, ai Veículo de reconhecimento subiu Mais safado Não, 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 ficou parado aí Valeu, é nóis O inimigo detém a zona de conflito Aeronave de reconhecimento está em espera Nossa Meu Deus Meu Deus Não, 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 não Ah, mas não vai Não vai me matar, não Aeronave de reconhecimento Aeronave de reconhecimento No ar É isso De reconhecimento Procurando salvos Zona de conflito nação de inimigos A zona de conflito está nas nossas mãos V2 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 com estilo vagabundo Isso é o que se chama de V2 Caralho É V2 com milhões de armas Caralho, que V2 da hora, véi Meu Deus Mano Só dropa um like, véi Só dropa um like Agora, agora Dropa um like agora Que eu não morri ainda Dropa um like Que eu não morri ainda Não sei o que está acontecendo Mas eu ainda não morri Morri Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Que que foi isso Meu Deus Que que foi isso, cara Vai, teammate Vai, teammate Morre não, morre não Morre não Ô, meu Deus Não, teammate Deixa os caras pegar, não Não deixa os caras pegar, não, teammate Meu Deus Os caras não sabem Os caras não sabem segurar o bagulho Não, bom que eu joguei a partida inteira Atrás de streak Tô reclamando que os caras não sabem segurar o bagulho Mas beleza Caralho Meu Deus Meu Deus, cara Eu ainda tô Eu ainda tô sem palavras pra essa partida Nossa senhora Meu Deus Sei nem o que que eu tô fazendo mais aqui Vamos tentar umas 70 kills Meu Deus, cara Que V2 lindo Mano, é isso aí É assim que se faz É nóis Valeu Falou E fui Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá Quando Vamos lá Se inscreva no canal.